Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vou te dizer, pirai Senta, 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 senta Vai na 380 Vai, 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 vai Na 380 De maior, já aguenta Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dançar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vou te dizer, pirai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai na 380 De maior, já aguenta Se não aguenta, por que vem? Deixa na minha dançar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai na 380 Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Vou te dizer, pirai Senta, 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 senta Vai na trezentos e oitenta Vai, 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 vai Na trezentos e oitenta De maior, já aguenta Se não aguenta por que vem Deixa na minha dançar Pa, 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 pa Senta, 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 vai na trezentos e oitenta De maior, já aguenta Se não aguenta por que vem Deixa na minha dançar Senta, 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 na 380